Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Massimo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria. Através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, você sabia que Deus é grande? Ah, Bispo, todo mundo sabe disso, é verdade. Todo mundo sabe que Deus é grande, mas na prática, as pessoas o consideram limitado, pequeno ou dos seus próprios tamanhos. Mas na verdade, minha amiga e meu amigo, quando eu falo que Deus é grande, eu quero dizer que as suas obras também são grandes. A Bíblia fala que grandes são as obras do Todo-Poderoso. E para que você veja a grandeza de Deus, a grandeza da obra dele na sua vida, que é o que interessa, é ou não é? O que adianta Deus ser grande e a minha vida continuar mesquinha, miserável, tão pequenina? Justamente porque você ainda não abriu os seus olhos para a grandeza de Deus. Quando a gente tem uma fé de forma concreta, real, verdadeira, que agrada a Deus mesmo, então a gente passa a ver Deus como o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos impossíveis. Então aquilo que tem sido impossível para você, se torna possível quando você abre os seus olhos, o seu entendimento espiritual, para entender, crer que Deus é grande e Ele, junto com você, pode todas as coisas na sua vida. É preciso que haja essa sociedade, essa parceria. Você é pequenininho, miudinho e Deus é grande. Mas quando você se une com Ele, então você se torna grande também, porque Deus quer ser glorificado na sua vida. Olha só, você talvez diga assim, bispo, eu sei disso, mas eu não tenho fé, eu não tenho tido fé para alcançar até coisas menores na minha vida. Veja só o que Deus fala, veja só o que o irmão, o irmão físico de Jesus, Tiago, fala na sua epístola. Olha só o que ele fala. Porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então, minha amiga, meu amigo, aí está a resposta para você. Deus tem tornado você rico na fé e herdeiro do reino dele. Quer dizer, Deus tem feito de você uma filha, um filho, para que você venha tomar posse, não só de algumas bênçãos, mas de todo o reino que ele construiu para aqueles que o amam. Mas é fato que ele, Deus, escolheu os pobres, os pobres deste mundo. Está escrito aí, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Quando você é rico na fé, você se torna rico fisicamente, economicamente falando. Jesus disse isso quando falou, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, é a vontade de Deus você ser rico, ser abençoado, ser próspero. Mas, antes de você ser rico, abençoado, próspero, abençoado mesmo, primeiro você tem que buscar o seu reino e a sua justiça, que é o Espírito Santo. Buscar o seu reino e a sua justiça, que é o Espírito Santo. Por isso que todas as quartas-feiras nós temos uma reunião especial para pessoas especiais. Especial, a reunião de quarta-feira é uma reunião especial para pessoas especiais. Nem todo mundo está disposto a buscar o reino de Deus, é verdade ou não é? Normalmente as pessoas querem resolver os seus problemas, mas não querem nada com o reino de Deus, porque o reino de Deus exige disciplina, ordem, respeito, os valores éticos, os valores morais, os valores espirituais. Mas nem todo mundo quer se submeter aos valores éticos, os valores espirituais, os valores morais. Normalmente as pessoas querem viver na bandalha, na algazarra, querem viver naquela imundice mesmo, naquela vida errada. Eu não quero largar a minha amante, eu não quero largar o meu amante. Poxa, ora, poxa, eu preciso. Tudo bem, vá em frente nos seus desejos e concupiscências. Agora, uma coisa você tem que saber, que há uma vida abençoada, próspera, uma vida feliz, uma vida sem vazios, uma vida sem frustrações, uma vida sem depressão. Sem depressão, por exemplo, aqueles que buscam as coisas deste mundo sofrem com depressão, com insônia, com medo, com nervosismo, sofrem com tragédias, com traições, com invejas. Enfim, sofrem com tudo que não presta deste mundo. Por quê? Porque o diabo que domina este mundo, tem dominado este mundo, veio para matar, roubar e destruir. E Jesus disse, mas eu vim trazer vida e vida com abundância. Então, a reunião de quarta-feira é destinada às pessoas especiais, isto é, pessoas que querem o que é certo, o que é justo, pessoas que gostam da justiça, pessoas que querem abandonar o pecado, pessoas que querem viver uma vida em comunhão com Deus, pessoas que querem uma fé consistente, uma fé consciente, pessoas que querem viver uma vida diferenciada da vida que o mundo oferece. Então, para essas pessoas, nós temos a reunião de quarta-feira, porque nós meditamos na palavra de Deus. Nós levamos as pessoas a pensar a palavra de Deus, a raciocinar e a tirar da palavra de Deus o melhor para si. Então, quarta-feira, às oito em ponto, eu estarei aqui no Templo de Salomão, exercitando, exercitando a minha fé e procurando dar para vocês aquilo que Deus lhe tem dado. É claro, é lógico, é óbvio. Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, o reino de Deus é o reino de ordem, de disciplina, de harmonia, de ética. E a sua justiça é o Espírito Santo, que é o Espírito da justiça. É o Espírito que nos justifica, que nos dá a fé, que nos dá o poder de vencer os desejos da carne. Então, o Espírito Santo é a pessoa de Deus, o agente de Deus, o guia que vem dirigir, guiar as nossas vidas. Quer dizer, a vida daqueles que almejam viver na justiça. Então, quarta-feira, às oito em ponto, aqui no Templo de Salomão. Mas nós temos reunião também às dez horas da manhã e também às três horas da tarde. Você pode vir também durante o dia. Ou então, à noite, nós teremos essa reunião especial que começa exatamente às oito em ponto. Nós estaremos meditando, raciocinando, buscando respostas da palavra de Deus. Por exemplo, apenas a título de exemplo. Presta atenção. Às vezes a pessoa, às vezes a pessoa, ela diz assim, Puxa, eu não tenho paz. Eu sou uma pessoa que... Eu estou sempre em uma situação em conflito, dentro de mim. Eu não consigo ter paz. Aí, por exemplo, essa mesma pessoa, ela carrega consigo aquela mágoa. Ela carrega consigo a imagem daquela pessoa que ela odeia. a imagem daquela pessoa que ela quer ver morta. Ora, como é que uma pessoa que carrega mágoa e ressentimentos ou sentimentos ruins com respeito a outras pessoas, como é que essa pessoa pode ter paz com Deus se ela insiste manter o coração cheio de mágoa? Não tem condição. Como é que você pode ser cheia do bem se você faz questão de carregar o mal da mágoa que há dentro de si? Não tem paz para você. Primeiro, você tem que arrancar essa mágoa de dentro do seu coração. você tem que arrancar esse ressentimento, você tem que arrancar esse ódio. Você tem que ser livre dentro de si. Mas, para você ser livre, você tem que perdoar. E é isso que Jesus fala. Ele fala, se nós não conseguimos perdoar, também não vamos consumir perdão. Se nós que perdoamos, também receberemos perdão. Então, se você carrega mágoa dentro de si, como é que você pode ter paz? Nunca vai ter paz. Até o momento em que você se humilha diante de Deus e diz, ó meu Deus, me perdoe a minha estupidez, a minha ignorância. Me perdoe, Senhor. Eu tenho carregado essa mágoa contra fulana, fulano e tal, tal. Essa criatura destruiu o meu casamento, o meu lar. O meu lar era um pedacinho do céu, mas entrou essa criatura na vida do meu marido, da minha mulher. Olha só o que aconteceu. Eu estou sem chão e por isso que eu guardo mágoa dela. Mas, essa mágoa faz mais mal a você do que a ela, ou não é? Não é verdade? Porque, enquanto você carrega esse ressentimento, você não pode ter paz. Então, minha amiga, meu amigo, nós aprendemos essas coisinhas tão simples, essas lições magníficas, quando meditamos sobre a palavra de Deus, ou na palavra de Deus. Graças a Deus. Não basta conhecer suas promessas, profecias, também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias, tem que rasgar as aparências se despir do velho erro e deixar as coisas velhas no altar de Deus. Tem que se nascer dado pra lavar o que é passado, tem que se nascer pro Espírito e muda o velho estado. É ficar feito criança que não dá um passo a mais sem saber se está guardada pelo olhar do Pai. Nascer de novo é deixar de ser Senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração. não não basta conhecer suas promessas profecias também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias tem que rasgar as aparências se desvir do velho erro e deixar as coisas velhas no altar de Deus. Tem que se nascer da água para para lavar o que é passado tem que se nascer do Espírito ele muda o velho estado é ficar feito criança que não dá um passo a mais sem saber se está guardada pelo olhar do Pai. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si apenas ser servo diante de Deus nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração nascer de novo é deixar de ser senhor de si apenas ser servo diante de Deus nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração e receber o novo coração graças graças a Deus então nós temos agora um testemunho interessante diferente de tudo que você já ouviu até aqui esse testemunho é muito engraçado muito engraçado eu digo engraçado cômico para não dizer que é um testemunho que mostra a grandeza de Deus quando a pessoa aprende a prática da humildade da fé da dependência de Deus é o caso do Wanderson o Wanderson ele é melhor você ouvir o seu testemunho para você tirar suas próprias conclusões vamos assistir eu sou o Anderson Scopel Vitória Espírito Santo meu contato com a Igreja Universal não é algo tão novo eu conheci a Igreja Universal tinha por volta de 13 anos de idade quando nós vivíamos uma vida extremamente miserável em um dos bairros mais pobres do estado do Espírito Santo meu pai era um embriagado por diversas vezes chegava em casa embriagado mas a minha mãe cria que ele se libertaria e um belo dia minha mãe ouviu falar da Igreja Universal nós em busca de resolvermos a nossa vida a nossa situação nós íamos de igreja em igreja e cada igreja tinha uma história diferente e a minha mãe acreditava que a solução dela estava em Jesus e nós criamos em Jesus também a primeira vez que nós estivemos na Igreja Universal a minha mãe me levou a andar duas horas a pé minha mãe estava grávida do meu irmão e a minha mãe grávida andou mais ou menos duas horas a pé até chegar nessa igreja quando a gente chega nessa igreja minha mãe vê uma história de fé e na hora de vir embora eu estava caminhando no ponto de ônibus e a minha mãe falou olha vamos a pé porque o dinheiro que nós tínhamos de passagem eu dei de oferta na igreja ali já começou o meu ódio para com a Igreja Universal a minha revolta porque como é que pode uma mulher doente com um bebê para nascer veio duas horas a pé e agora ter que voltar mais duas horas a pé novamente para mim aquilo era um absurdo só que para piorar a situação quando a gente chega em casa minha mãe pega o que a gente tem dentro de casa começou a vender para levar de oferta para a igreja foi aí que nós começamos a ouvir a história até que então pouco conhecida no Estado do Espírito Santo de um famoso bispo Edir Macedo foi aí que eu procurei uma outra igreja e nisso eu me revoltei contra a Igreja Universal nesse período eu fui para essa igreja ainda tinha 15 para 16 anos e nessa igreja eu comecei a estudar a Bíblia e eu comecei com 17 anos eu já tinha lido toda a Bíblia e eu nessa igreja que eu estava eu estudei a Bíblia durante mais de 10 anos e comecei não só a estudar mas comecei a lecionar durante muitos anos eu estudei a palavra estudei a Bíblia e eu pregava contra a Igreja Universal então o convívio com os meus pais já era muito difícil o que eu fiz? conheci uma pessoa e com ela me casei e saí de dentro da casa dos meus pais após sair da casa dos meus pais é aí que o convívio já era quase nenhum eu foquei tanto em eu priorizei tanto pregar contra a Igreja Universal que eu esqueci do meu próprio casamento esqueci do meu convívio com isso meu casamento veio a se acabar e eu entrei numa depressão tão profunda que eu pedi divórcio e meu casamento se acabou então eu me vi numa situação sem casamento sem empresa sem dinheiro eu falei bom eu só tenho solução pra minha vida se eu sair do Estado do Espírito Santo foi então que eu fui morar em Mato Grosso do Sul quando eu chego no Mato Grosso do Sul ao invés da minha vida melhorar é aí que eu me vejo se acabando porque eu só conseguia dormir embriagado todas as noites pra mim conseguir dormir eu tinha que tomar uma garrafa de vinho e no outro dia eu ia trabalhar embriagado a depressão que eu tinha era tão profunda que eu só desejava morte eu só desejava que a minha vida se acabasse até o ponto que eu falei bom eu não quero mais viver no Brasil eu vou sair do Brasil e receber uma proposta de trabalho nos Estados Unidos e fui pros Estados Unidos nos Estados Unidos eu consegui ficar alguns meses lá trabalhando todas as vezes que eu entrava num avião o meu desejo era que aquele avião caísse e que eu morresse foi então que um belo dia eu recebi um convite do meu irmão que ele iria se casar e me convidou pra vir até seu casamento eu vejo um irmão abençoado casado mais novo que eu já sendo obreiro da igreja casado e com a casa própria a minha mãe que quando nós conhecemos a igreja universal a minha mãe tinha um câncer na perna e Deus havia curado ela nessa igreja o meu pai que vivia embriagado era agora um homem de Deus obreiro na igreja que prega nos presídios e que tem a própria casa e que tem o próprio carro e quem estava na situação ruim era eu pra todo mundo eu mostrava que eu estava bem um empresário bem sucedido que morava fora do Brasil foi então que eu resolvi não mais voltar pros Estados Unidos e resolvi ficar no estado do Espírito Santo foi então que eu cheguei pros meus pais e passei pra eles a real situação que eu vivia foi que minha mãe disse olha meu filho você você pode vir pra cá a hora que você quiser as portas daqui de casa estão abertas pra você morar aqui pra você viver aqui foi então que os meus pais me colocaram a seguinte situação você pode vir pra morar na nossa casa você só precisa fazer uma visita na igreja universal olha eu preferia morar debaixo da ponte do que ir na igreja universal foi então que numa quarta-feira sete e meia da noite eu resolvi eu resolvi ir até a igreja universal quando eu chego na igreja universal tava todo mundo sentado escutando a palavra eu já cheguei atrasado e quando eu cheguei eu fui super bem recebido por uma igreja que a vida inteira eu critiquei no momento que eu sento no banco eu escuto o pastor dizer lá do altar quem é que tem o Espírito Santo? e eu fui o primeiro a levantar a mão é óbvio que eu tenho o Espírito Santo eu fui batizado com o Espírito Santo eu tinha 12 pra 13 anos já estudei já preguei contra o Espírito Santo se quiser que eu explique o Espírito Santo no grego no hebraico no aramaico eu explico pra vocês tanto que é o Espírito Santo os dons ministeriais o fruto do Espírito e o pastor desiste do altar assim se você tem o Espírito Santo você precisa ter três coisas dentro de você você precisa ter fé confiança e certeza como é que alguém tem o Espírito Santo como é que eu poderia dizer que eu tinha o Espírito Santo se a única coisa que eu queria era a morte eu tinha certeza de que? eu tinha confiança do que? eu tinha fé de que? se o único desejo que eu tinha era pular de um terceiro andar e acabar com a minha vida quando eu me dei por conta eu estava ajoelhado de frente do altar levantei minhas mãos no altar e pedi a Deus uma única chance pra que eu pudesse mudar de vida foi naquela noite na primeira vez que eu entrei na igreja universal de coração aberto que eu recebi o Espírito Santo você pode me perguntar como você sabe que você recebeu o Espírito Santo? eu deixei de ser perseguidor pra começar a ser perseguido eu comecei a ser afrontado em rede social eu comecei a ser afrontado por mensagem de whatsapp e muitos daqueles que me tinham como pregador como professor hoje me tem como apóstata hoje eu sou um apóstata da fé pra eles só que independente de quem eles acham que eu sou o que importa pra mim é quem o Espírito Santo acha que eu sou e eu tenho certeza que hoje que hoje ele me vê não apenas como um ex-perseguidor mas ele me vê como alguém que tem um desejo por ganhar almas dentro de mim o dia que eu entendi o que era o Espírito Santo houve dentro de mim toda uma transformação em seis meses Deus restaurou a minha empresa Deus restaurou a minha vida espiritual Deus me fez ter visões que eu nunca tive o Espírito Santo começou a abrir a minha mente pro meu relacionamento Deus me deu uma nova esposa uma mulher que está sempre ao meu lado que me ajuda em todas as situações não era só mais eu éramos agora dois Deus abriu pra nós a nossa visão em tudo e o Espírito Santo que está dentro de mim quando nós temos o Espírito Santo ele nos mostra o passado presente e o futuro quando eu vou assinar um contrato o Espírito Santo já me diz se eu devo ou não assinar aquele contrato porque ele já viu o meu futuro ele já sabe o que vai acontecer no futuro mas eu sou privilegiado em tudo aonde devo andar aonde devo ir no que devo fazer no contrato que tenho que assinar em todas as minhas atitudes o Espírito Santo ele me coordena eu não consigo dizer quem eu sou sem o Espírito Santo eu sei quem eu era e hoje eu sou quem eu sou porque o Espírito Santo está dentro de mim no último final de semana quando eu levei minha filha pra assistir esse filme o filme do Bispo Macedo eu perguntei pra ela o que ela havia achado do filme ela poderia me dizer qualquer cena do filme mas a única palavra que ela disse foi assim pai talvez o senhor se não tivesse encontrado essa igreja hoje teriam três anos que eu estaria sem ter o senhor quando a minha filha disse pra mim eu entendi que vidas como eu vão ter a oportunidade não só de assistir nesse filme de mudar de vida mas cada pessoa que hoje nós trouxemos pra igreja universal que nós apresentarmos esse evangelho que nós apresentarmos esse Jesus são pais que daqui um dois três meses vão estar abraçando o teu filho são sofrimentos que nós estamos evitando de pais de filhos verem os seus pais mortos com um tiro ou num caixão mas nós estamos dando uma nova história pra cada uma dessas vidas ter o Espírito Santo não é apenas sentir algo diferente dentro de si mas ter a oportunidade de ter uma nova vida de ter uma transformação por completo em sua vida Deus é Deus conosco nos tornamos representantes de Deus na terra e é isso que a igreja universal nos traz e é isso que a igreja universal nos propõe quando nos apresenta o Espírito Santo pois é minha amiga meu amigo você verifica que o Wanderson tornou-se inimigo número um da igreja universal do reino de Deus como tantas outras pessoas daqui a pouquinho nós vamos mostrar um fake news que mostra que a pessoa também comendo com a mão dos outros acabou se tornando inimiga da igreja universal especialmente de mim eu nem conhecia o Wanderson mas ele me odiava aí a pergunta que me surge a mente que me vem logo a mente é porque tanta gente me odeia porque tantas pessoas tem raiva de mim ódio de mim da igreja universal será porque nós fazemos mal à humanidade às pessoas ou é porque nós levamos as pessoas a uma fé inteligente que muda a vida da gente porque quem é que está por trás desse ódio contra nós desse preconceito contra o trabalho da igreja universal se não o espírito do mal você sabia você sabia que o mal é um espírito assim como o bem o bem é o espírito santo é o espírito de Deus o mal é um espírito do mal é um espírito ruim que leva as pessoas a entenderem as coisas diferentes o Vanderson falou que a mãe dele deu toda a oferta que tinha e teve que voltar a pé para casa e estando grávida quer dizer ela fez o sacrifício ela fez o sacrifício por conta própria ninguém obrigou ela a fazer sacrifício não é como na bruxaria na feitiçaria na magia onde as pessoas são obrigadas a sacrificarem e sacrificarem tudo e até animais até animais e até crianças às vezes as pessoas quando vem na igreja universal do rei de Deus acabam por entender que a fé não pode ser teórica como ele veio a ser um teólogo um professor de teologia só para saber como ele iria combater a igreja universal e mesmo conhecendo toda a bíblia mesmo sabendo hebreu mesmo sabendo grego mesmo sabendo a língua bíblica no original no original ainda assim não tinha conhecimento do Deus vivo porque o que faz a pessoa ter o encontro com Deus minha amiga é oferta mas não é meio oferta não é oferta inteira 100% é a própria vida da pessoa quando ele chegou de volta na igreja e lá no altar ele pediu a Deus uma única chance porque ele estava ali disposto a tudo ou nada ele colocou toda a sua vida e depois desse dia a sua vida mudou não no dia seguinte veja que ele fala depois de seis meses a minha vida já era outra quer dizer Deus deu um tempo para ele ele obviamente confiou em Deus ele manteve a fé a esperança a fé de que Deus iria cumprir as suas promessas como aconteceu com o pai dele que era um ébrio um homem embriagado extremamente embriagado a sua mãe cancerosa sua vida mesquinha miserável a vida de toda família desgraçada olha só a vida desse rapaz olha a vida dele olha a vida dos pais hoje estão servindo ao Deus da igreja universal do reino de Deus mas isso não acontece só com um ou outro não veja só esse fake news essa criatura que também comia na mão dos outros olha só meu nome é Silmara sou jornalista eu odiava a universal eu não suportava a universal quando eu ouvia falar do bispo Macedo então eu dizia que era o ladrão era aquele cara que só queria pra ele ele não se preocupava com ninguém e vivia fazendo N coisas que eu tinha horror eu não suportava escutar a voz dele e pelo fato de eu servir os encostos numa patente bem alta então não acreditava em nada que falavam via N reportagens falando mal do bispo Macedo dos bispos da igreja universal era todo o tempo jornais revistas televisões falando mal e mal e mal e mal e eu cada vez mais cega acreditando fora as outras que falavam também sobre cartel quando o bispo foi preso também que chegaram a comentar pra mim olha só estão sendo presos isso foi tudo marcando pra que contribuísse que cada vez mais eu demorasse pra chegar na igreja dinheiro e móveis e veículos acabam sendo entregues a universal na época me representava assim caça níquel os cassinos de las vegas era o que me representava e sempre que eu passava em frente eu falava pra quem estivesse comigo olha lá o cassino quer perder dinheiro no caça níquel hoje eu me arrependo peço perdão a deus de tudo que eu fiz nessa época porque eu era cega surda e muda porque no primeiro dia que eu pisei na universal que eu achei que era o último caminho onde eu ia pisar eu fui muito bem recebida eu fui acolhida como se realmente tivesse verdadeiros pais e mães comigo cuidando de mim e conforme eu entrei eu senti aquele ar puro aquela coisa diferente aonde poxa aqui tem deus porque até então fora da igreja eu tinha uma pressão dentro de mim até pra respirar era dificultoso né comecei a escutar a palavra e essa palavra entrou dentro de mim de tal forma que eu comecei a ver toda a verdade em prazo de 15 dias eu peguei tudo que eu tinha livros de magia imagens tudo eu coloquei dentro de uma lata e taquei fogo assim meu esposo você vai queimar uma biblioteca de mais de 50 mil reais vou eu taquei fogo na porta de casa os vizinhos ficaram olhando o que eu tava fazendo tô queimando demônio tô queimando o que não presta o que não serve pra mim não serve pra ninguém e ninguém nunca falou pra mim venha pra Universal nunca 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 eu decidi de livre e espontânea vontade por que que eu decidi de livre e espontânea vontade porque na primeira vez que eu pisei eu senti Deus dentro de mim eu senti Deus já trabalhando pra quê? pra tirar aquela coisa pesada que eu tinha pra tirar todo aquele entendimento errado e comecei a ver o trabalho comecei a ver a preocupação com as pessoas que chegavam e não tem hora é 24 horas pode ligar pra qualquer pastor online eles vão te atender em 24 horas eles te ajudam eles te dão uma palavra amiga é o tempo todo cuidando de pessoas queria aproveitar pra fazer um convite pra você que tá aí do outro lado da telinha faça um teste venha assistir uma reunião e aproveito se você não quiser ir na igreja assista o filme Nada a Perder que vale muito a pena ele é uma lição de vida pra qualquer pessoa independente da sua religião veio uma vida na força do amor do seu coração sem ser convidada entrou na casa de Simão na mão um vaso de mármore e os olhos molhados de lágrimas para entrar na história do amor trazendo perfume pra ungir o nosso Senhor e o Senhor horas mais tarde o Senhor foi levado aquela cruz havia tantas feridas e ninguém pra ajudar mas o vento daquela tarde fria de fria soprando em toda colina trazia trazia espalhando mais na fé na fé que nos põe de pé na união que faz todos irmãos ainda existe aquele perfume espalhado no ar ainda existe aquele perfume espalhado no ar que nos põe de pé e nos põe de pé na palavra pregada o que sofre na fé que cura o enfermo na oferta trazida ao altar ainda existe aquele perfume espalhado no ar ainda existe aquele perfume espalhado no ar que a tua igreja senhor seja sempre esse teu que o vento do teu espírito há de espalhar e ainda que em lutas e perseguições a vida tem anos que dá com certeza pra sempre estará aquele perfume de amor espalhado no ar aquele perfume de amor espalhado no ar o perfume universal que nunca vai acabar meu nome é Almir Telenquilino de Jesus eu tenho 36 anos minha família era uma família muito boa meu pai minha mãe meu pai trabalhador só que eu desde criança eu já tinha alguns problemas e com o tempo eu fui crescendo já na minha adolescência e eu comecei a estudar à noite então comecei a ver alguns amigos meus da escola que já estavam fumando um baseado então comecei a ficar curioso naquilo e aí eu fiz uma mudança geográfica eu fui pro interior morar com meu irmão e ali começou já a minha decadência porque eu já comecei a usar mais logos quando eu iniciei com o crack eu conheci ele muito cedo mas não era uma coisa assim no início tudo foi prazeroso aquele prazer mas eu comecei a cair no mundo do crack de uma tal maneira que eu não conseguia mais ficar sem usar logo voltei pra São Paulo e foi meu fundo de poço eu decidi tomar um desse eu falei vou pra rua e eu quis enfrentar o mundo e dali foi muito sofrimento que eu passei porque eu tava tão deprimido que eu não tinha mais uma vontade de viver então o que me acalmava o que me saciava no momento era o crack então eu comecei a vagar pelas ruas e nisso eu não sabia viver daquela forma então eu comecei a furtar no início pequenos furtos pequenos furtos fiz assalto eu cheguei a traficar também aí eu vi aquela situação que eu tava vivendo passando frio fome sem destino sem uma família e ali eu comecei a a querer ajuda precisando dessa ajuda eu comecei a pedir ajuda pros meus familiares e aí eu fui por uma primeira internação fiquei um tempo saí voltei de novo né eu fazia tudo aquilo pior e aí voltava pras ruas de novo porque eu pensava se eu voltar pra rua se eu sair pra rua eu vou não vou dar problema eu não vou eu vou aliviar o sofrimento deles eu fiquei destruído né que eu aparentava ser um rapaz saudável e eu não conseguia eu não me alimentava eu só bebia água eu cheguei a pesar 58 quilos 57 quilos cheguei a ficar muito magro passei pela cracolândia da luz é horrível só pra quem pisou ali sabe o que eu tô falando que que nem eu tinha se despertar né quando eu tava ali cego porque logo ela te deixa cego ela não deixa você ter uma visão ampla da vida ela te cega eu eu passei por 22 internações desde psiquiatria religiosas muitos métodos teve uma que eu até me cansei de tanto rezar tinha que rezar de manhã à noite e tarde todos esses métodos nada funcionou eu fui terapeuta em clínica eu estudei os 12 passos narcóticos anólibus é vivendo um dia de cada vez só por hoje como é ensinado aí teve uma vez que eu saí dessa última clínica e eu já tava desde invernado perdendo tudo minha família já falou não tem mais jeito eu era um caso perdido porque morador de ex-morador fui morador de rua presidiário passei por vários metros nada funcionou pra mim e eu cheguei e tive um convite eu recebi um convite e não acreditando eu falei ah vou né já tentei de tudo eu vou lá eu tinha um preconceito muito grande da Universal eu chegava na época eu era punk falava que eu explodia a Universal era tão louco né tinha falava que eles roubavam que era tudo tipo esse linguagem milagre era tudo tipo fingindo era ator então tinha isso eu cheguei lá no primeiro dia dando risada eu cheguei lá e vi naquilo falei não que cura nada então no primeiro domingo eu não acreditei aí no segundo já aconteceu algo já aconteceu algo comigo eu cheguei a passar mal eu passei mal na reunião foi o homem de Deus fez uma oração em mim e ali saiu eu sei que quando aconteceu aquela oração eu tava leve sabe falei não chega eu tomei uma decisão eu fui determinado já subi naquele transporte falava chega hoje e eu comecei a crer porque não adianta falar isso se eu não crer e eu não acreditava então eu comecei a crer e aí aconteceu a minha libertação eu saí de lá bem já na semana eu já decidi me entregar eu tive uma visão do Espírito Santo diferente eu comecei antes de eu chegar na casa na Universal eu passei em outros lugares então teve uma vez que eu comecei a pular falar uns negócios mas aí eu saia aí falaram pra mim que aquilo era o Espírito Santo eu saia e usava droga eu falei Espírito Santo que diz que o Espírito Santo tem uns frutos e eu não vi esse fruto em mim e eu comecei a pedir a Deus meu Deus vem pra mim vem em mim vem vem entra dentro de mim e aquele dia foi um dia inesquecível pra mim que eu lembro que eu saí falou comigo eu tô com você eu sim eu eu percebi aquilo aquele momento e depois que quando eu saí dessa reunião tudo pra mim foi diferente de todas as brisas que eu experimentei na minha vida loucuras assim isso a vinda na minha vida foi nada se compara nada se compara depois que que eu saí de lá eu saí diferente porque eu era uma pessoa pra baixo eu era pessimista eu era negativo hoje eu olho pra um cara assim na rua eu falo pra ele cara se tem saída às vezes a pessoa ali puxa esse cara já era eu olho pra ele que tem saída eu olho pra ele que tem uma chance meu prazer é chegar hoje eu vejo o viciado eu vou de baixo de ponte os lugares que eu usava pessoas que já usou comigo hoje eu venho conversando com elas hoje eu faço parte de um trabalho maravilhoso que salvou a minha vida né que é da da última pedra minha mãe hoje minhas irmãs eles têm um prazer de estar na minha presença né hoje eu tenho eu sinto eu vejo isso neles antigamente eu vi que eu era um um fardo né algo assim hoje eu vejo neles que eles têm o prazer de estar perto de mim hoje eu tomo a decisão eu resolvo eu não sou demais de desistir das coisas antigamente eu desistia fácil hoje eu vou pra cima se tá difícil eu vou pra cima que eu sei que eu vou arrebentar eu sei que eu vou conseguir é verdadeiramente a igreja universal eu pessoalmente sou um ladrão eu sou o chefe dos ladrões na igreja universal do reino de Deus porque eu tenho roubado as pessoas do inferno a igreja universal do reino de Deus tem trabalhado para arrancar as pessoas do inferno por isso ela tem uma reputação ruim nociva até para as pessoas que não a conhecem e você que se encontra assim desesperado você é um caso perdido conforme o Almir falou de repente você é um caso perdido ou conhece alguém que seja um caso perdido através da oração que nós vamos fazer agora tudo é possível mudar na sua vida aproxime-se do seu smartphone sei lá o telefone e vamos falar com Deus no seu rádio mesmo vamos falar com Deus agora vamos ver se esse Deus grande o espírito do bem que é o espírito de Deus é capaz de mudar essa situação aí e arrancar esse espírito do mal que atormenta você vamos falar com Deus Senhor incline-se ao ouvir o meu clamor necessitado sou venha me socorrer guarda minha alma pois sou fiel a ti salva o teu céu em nome do Senhor Jesus meu Pai Deus Todo-Poderoso Deus grande a tua palavra diz que o Senhor é o Deus de grandes obras e estas grandes obras não foram feitas apenas no passado porque o Senhor não é Deus do passado o Senhor foi o Deus do passado é o Deus do presente e será o Deus do futuro porque o Senhor é o Senhor simplesmente é para ti meu Pai não há passado presente ou futuro porque o Senhor é tão grande tão grande tão grande que é impossível a nossa imaginação conceber essa grandeza mas nós podemos ver essa grandeza quando o Senhor Espírito Santo vem ao encontro daquelas criaturas que são sinceras mesmo sendo casos perdidos para a sociedade para a ciência o Senhor vendo o mínimo de fé o mínimo de humildade então o Senhor entra em ação e torna a criatura uma nova criatura foi assim na vida do Wanderson foi assim na vida da Salmira foi assim na vida desses rapaz também o Almir e tem sido assim na vida de todos todos os que crentem todos os que depositam a sua vida no altar porque a maior oferta que o Senhor quer é a vida da pessoa e não pode ser menos não pode ser pouquinho não pode ser o resto de vida tem que ser tudo é tudo ou nada é tudo dela pelo tudo que o Senhor oferece então a oferta que se coloca no altar tem que representar o tudo daquela criatura do contrário o Senhor não aceita porque quando o Senhor nos dá o Senhor nos dá todo o teu Espírito o Senhor não nos dá um pouquinho do teu Espírito não o Senhor dá o Espírito Santo por inteiro então não não é possível que a pessoa receba a plenitude do teu Espírito sem que ela coloque toda a sua vida no teu altar meu Pai amado e querido então isso aconteça agora aconteça nesse momento que essa pessoa que está pensando em se matar essa pessoa que está pensando em dar cabo da sua vida essa criatura diz ela confessa eu tenho sido um caso perdido ela tem sido um caso perdido para o mundo para a ciência para as religiões mas não é um caso perdido para o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos então meu Pai eu peço entre em ação agora e faça acontecer aquilo que o Senhor tem prometido para a glória louvor e honra do nome do Senhor Jesus Cristo e todos os que creem digam amém e graças a Deus e beba água consagrada neste instante graças a Deus porque a mim se apegou eu o livrarei o salvarei porque conhece o meu nome e rinvocarai eu responderei na angústia estarei livrarei e o glorificarei sacia sacia o ei com longividade e lhe mostrarei a minha salvação graças a Deus minha amiga meu amigo preste atenção eu queria fazer um convite quarta-feira nós estaremos meditando na palavra de Deus raciocinando as promessas de Deus as nossas obrigações para com ele e as obrigações dele para conosco mas nesta sexta-feira nesta sexta-feira quando nós teremos aqui a grande sessão do descarrego o duelo dos deuses nós queremos convidar você que já recebeu muitos passos você já foi rezado já fizeram tudo para você e não aconteceu nada então nós queremos fazer aquilo que Deus nos dá autoridade para fazer é expelir essa casta de encosto que tem atuado no seu corpo veja aí pessoas que foram libertas pessoas que estão sendo libertas pessoas que estão tendo uma experiência com todo poderoso senhor dos exércitos então eu queria que você atentasse para esse convite nesta sexta-feira às dez da manhã às três da tarde e às oito da noite em ponto agora essa reunião das oito horas ela vai exigir um pouquinho mais de você ela vai exigir que você ela exige que você chegue pelo menos cinco minutos antes da reunião começar porque às oito em ponto nós teremos aquela concentração concentrada quando a luz da face do altíssimo se faz presente na vida das pessoas então às oito em ponto você vai receber um passe de luz uma energia de luz saída do trono do altíssimo nesta sexta-feira aqui no templo de salomão às oito em ponto e você é o nosso convidado nós vamos ficando por aqui amanhã estaremos de volta que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus uma vida limitada fora dos padrões da fé longe da realidade da promessa que ele fez a uma raça eleita filhos de Deus jamais jamais podem se conformar não ter um legado da fé pra deixar a fé não chora não desolva de emoção suscitos valentes de toda nação a força que vem da revolta faz nascer os heróis da fé poderosos em guerra sempre estão de pé obtendo as promessas em a natureza da fé derramo sangue sacrifício e conquista o que quer perfeitos da justiça não se curvam ao chão escreve sua própria história não há controle só vitória não se engana com a voz do coração a fé não chora não tem sombra de emoção a fé não chora não tem sombra de emoção suscitos valentes de toda nação a força que vem da revolta faz nascer os heróis da fé poderosos em guerra sempre estão de pé obtendo as promessas sem a natureza da fé derramo sempre sacrifício e conquista o que quer perfeitos da justiça não se curva ao chão escreve sua própria história não há controle só vitória não se enganam com a voz do coração que faz o que está o que ... o que é